E aí pessoal, fazia tempo que eu não fazia uns vídeos, preciso até cortar o cabelo Vamos lá, para as meninas, para as mulheres, só para as mulheres, se tiver algum tubarão Aí que a noite troca o RG, também tem, ó, no peito, beleza, quem quiser, eu tenho somente na cor amarela Baby Look G, Baby Look M e Baby Look GG, tenho duas GG e uma M, só esperando você Tudo de bom, ah, estou trabalhando tanto, estou até esquecendo o número do telefone Quem tiver interesse, acessa aí, acessa não, chama no WhatsApp 11 984 77 63 86, quase que não sai, um abraço, tudo de bom